Olá, bom dia, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e bom dia para você que nos acompanha aqui no Café hoje. Presidenta, esse é o último Café de 2012. Eu queria começar falando sobre duas ótimas notícias que os trabalhadores receberam na semana passada. Ah, Luciano, é verdade. A primeira boa notícia é o reajuste do salário mínimo. A partir de amanhã, o valor do salário mínimo passa para R$ 678, com um reajuste de 9%, ou seja, acima da inflação. Isso significa, Luciano, que nós continuamos com a política de valorização do salário mínimo. Estamos aumentando a cada ano o poder de compra dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Além de justa, sabe, Luciano, essa política é importante para o crescimento da economia e ela acaba beneficiando a todos os brasileiros. E a outra boa notícia, Presidenta? A outra boa notícia, Luciano, é que vamos isentar a cobrança de imposto de renda para quem recebe até R$ 6 mil de participação nos lucros das empresas. Essa medida era uma reivindicação das centrais sindicais e é um estímulo aos trabalhadores que conseguiram negociar com suas empresas a distribuição de parte do que elas lucraram ao longo do ano. Afinal, são os trabalhadores que ajudam as empresas a produzir a riqueza do nosso país. Presidenta, 2012 também teve outras boas notícias, não é mesmo? Uma das nossas maiores conquistas, Luciano, foi o avanço na erradicação da miséria. Criamos o Brasil carinhoso e tiramos mais 16 milhões e 400 mil pessoas da extrema pobreza. Presidenta, 2012 também foi um ano bom na geração de empregos, não é? Ah, foi sim, Luciano. De janeiro a novembro deste ano, o Brasil criou 1 milhão e 770 mil empregos com carteira assinada. Nos dois anos do meu governo, 2011 e 2012, nós criamos 4 milhões de empregos formais. E mês a mês, o desemprego vem caindo para os níveis mais baixos da história no Brasil. Presidenta, e como ficou a questão dos juros? Veja só, nós conseguimos baixar os juros e o país tem hoje taxas nunca antes vistas por aqui. Isso fez com que o crédito para o consumidor também ficasse mais barato. E a redução na conta de luz? Olha, Luciano, eu acredito que a redução na conta de luz é uma das coisas mais importantes. A partir de fevereiro, nós vamos reduzir o valor da conta de luz para as famílias e para as empresas. Você sabe, Luciano, o preço da nossa energia elétrica estava entre os mais altos do mundo. Agora, com a redução, nós melhoramos a vida das pessoas. E a nossa indústria, Luciano, vai ter melhores condições para produzir mais, porque vai ser mais competitiva no mercado internacional e vai aumentar também a sua produção no mercado nacional. Mas para o Brasil crescer, Presidenta, também é preciso investir em educação, não é? É verdade, Luciano. É preciso investir em educação da creche ao pós-graduação. Neste ano, nós lançamos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que tem como objetivo assegurar que todas as crianças até os oito anos saibam ler, escrever, interpretar um texto simples e fazer as primeiras operações aritméticas. Nós também ampliamos o Programa de Educação em Tempo Integral, que oferece aos alunos ensino em dois turnos em 32 mil escolas públicas do país. Outra notícia importante na área de educação este ano é que avançamos muito com o Pronatec, o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego. Esse programa é feito em parceria com o Sistema S e já beneficiou 2,5 milhões de jovens e trabalhadores. E as creches, presidenta? O nosso objetivo, Luciano, é contratar 6 mil creches e pré-escolas até 2014. Até agora, o MEC contratou 3.121 creches e pré-escolas com vários municípios por todo o Brasil. Dessas 3 mil e poucas creches, 1.288 já estão em obras. Sabe por que isso é importante, Luciano? Porque as creches, elas garantem oportunidade de desenvolvimento para as nossas crianças que estão em situação de maior fragilidade. E o ensino superior, presidenta? Nesses dois anos de governo, Luciano, nós criamos 35 mil novas vagas nas universidades federais. E nos Institutos Federais de Educação Tecnológica, Luciano, nós criamos 150 mil novas matrículas. Tem uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar. É o Ciências Sem Fronteiras, o programa do meu governo que já levou 21.500 jovens para as melhores universidades do mundo. Presidenta, o nosso tempo hoje chegou ao fim. Mas antes, eu queria agradecer a senhora pela companhia tão agradável neste ano. Luciano, eu é que agradeço a você e a todos os nossos ouvintes. Eu quero dizer que é uma honra enorme ser a presidenta deste país, que tem um povo tão batalhador, tão maravilhoso. Desejo a todos um ano novo de muita prosperidade e de muita alegria. Feliz 2013! Presidenta, nós todos agradecemos. E você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Até o ano que vem! Café com a Presidenta